Já pensou em não ter que se preocupar com a entrega de seus produtos? Com o B2W Entrega, isso é possível. Fazemos toda a gestão do frete para a sua loja no B2W Marketplace. Funciona assim. Você foca nas vendas. E nós? Garantimos um frete competitivo. Geramos etiquetas padronizadas de envio. Controlamos todas as etapas, da coleta até a entrega ao cliente final. O tracking é automático. Realizamos a entrega via direct e atendemos os clientes finais pelos canais de saque da B2W. E quais as vantagens? Além de tudo isso, se o cliente final precisar trocar ou devolver o produto, o frete de devolução e também o de reenvio é pago pela B2W. Nosso back-office é especializado no monitoramento de entregas e na tratativa de ocorrências para garantir a melhor performance de entrega. O B2W Entrega faz um milhão de envios por mês, atendendo mais de 7.700 lojas do B2W Marketplace. Quer mais? Então toma nota! Seus produtos passam a ter um carimbo de uma de nossas marcas. E se a sua loja tiver boa reputação, seus produtos terão o selo Prime. Com ele, os assinantes do serviço têm frete grátis, sem custo para a sua empresa. Faça agora a adesão. Reduza seus custos e venda muito mais. B2W Entrega. A gente cuida de tudo e você foca nas vendas.